Música Descobriram que estava dormindo na ca... Aaaaaah Tá bom, vamos lá BOOM Ó a merda Ó a merda isso aqui Ó a merda Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo Espero que vocês tenham um ótimo dia Como eu estou tendo E com certeza Que meu amigo Léo e minha amiga Nath Está tendo também Pois... Deu aquela chacoalhada no bambu Né guerreiro Aquela né Aquele fukifuk Aquela pegação Hoje eu tenho um babado pra vocês Uma fofoquinha Uma coisa que vocês vão ficar chocado Eu imagino Mesmo de tudo né mano Agradecer a Deus que mais um dia esse Paraí... Pai, Filho e Espírito Santo Amém, RECEBA Aqui no Nordeste em Pipa E é o seguinte Eu quero fazer uma pergunta pra vocês Uma pergunta de boa Você dormiu com quem, Boquinha? Você? E com Julinho Certo? Você dormiu com quem? Hã? Não, não O que você dormiu hoje? Você dormiu com quem? Não, não Esse João Vlogs aqui também não sabe mentir não O João Vlogs não dormiu sozinho nem fudendo Hã? Não, não Com quem você dormiu hoje? Você e Boquinha Você não dormiu comigo? Dormi Você dormiu sozinho na em cima que eu sei O Léo dormiu com você? Você dormiu com quem? Eu e ele O Léo dormiu com você? O Léo dormiu no seu quarto hoje? Não Beleza Essa aí tá mais perdida que tudo Você sabe o que você tá fazendo aí, tia? Perdidinha Ah, o namorado da menina lá Gui, que namorado? Eles só ficam É O Léo não tá aqui não? Oxi, ele dormiu aqui Dá licença O Léo tá aí? Aqui embaixo tá dormindo O Léo tá embaixo? O Léo dormiu aqui? Ele tá indo brincando de esconde-esconde Léo Tá brincando de esconde-esconde Cadê você, Léo? Não Ai, carai, que susto Eu acho que eu ia É Pois é Seguinte, galera Aqui é o quarto da Nath O 4 Certo? Que é o 4 E o Léo não tá dormindo no quarto 1 Nem no 2 Nem no 3 Nem no 5 Nem no 5 Só sobrou um quarto que ele tá dormindo Então vamos lá? Vamos lá fazer uma visitinha Com certeza ainda tá dormindo Porque ele acabou de acordar Não, o problema é que se o Léo não estiver aqui só tá a Nath Daí tá a Nath Aí fodeu Aí fodeu mesmo Não, não, não Aí não Tô dando escaralhada ali não Eu vou entrar aqui Léo 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 Durante Não ainda não vem Ó Léo Aí tá sopa do time Fih 1 2 3 . Ah, legal, hein? Nossa. Que isso, hein? Ô, Renato, não tira essa colchão aí daí, não. Não resistiu ao mel. Não tira essa toalha aí, não tira essa coberta daí, não, filho. Bagulho, senão o bambu vai chacoalhar, filho. Não tira daí, não. Beleza, hein? Tem quarto não, meu filho? Cadê o preservativo? Cadê o preservativo que eu não tô vendo? Foi no pelo? Tem quarto não? Pois é, né, Nath? Não pode ver, né? Um, um rabo de saia que já faz no quarto, né? Aqui, ó, o crime tá aqui, galera, ó. Aqui é a sopa dele, ó, do Léo. Pois é, Léo. Aqui, filho, aqui é o primeiro clube de fofoca 24 horas, meu irmão. Aqui a fofoca sai na hora. Dormiu no seu quarto? Sabemos agora onde ele dormiu. Ele esperou o Julinho e dormiu, que o Julinho já tava cansado e veio pra cá. Por que que você dormiu, aqui, Léo? Os quartos estavam trancados? Mano, não tinha lugar. Não tinha lugar. Ah, toma no teu cu, caralho. Ah, só que me faltava. Não tinha lugar que ficasse do lado da Nath, né? Só se for. Não tinha mais quartos. Mas você tava meio que abraçado com ela e... De conchinha? Porque tava muito frio. Tava, tava. Como é que tem coberta, Léo? No Nordeste, um... Puta de um frio no Nordeste. Aham. Puta de um frio. Calor lá fora de 49 graus. Não, mas tava com o ar-condicionado gelado. Desligava o ar-condicionado. E essa chupada no seu pescoço? É, e essa... E essa chupada aí? Ele tá pelado, gente. Tá pelado. Hum... Uaaaaah... Quando você dá... Quando você dá, você dá um pouquinho mais. Detalhe, isso aqui é a sua câmera. Eu tô dando esse recado pros seus fãs aí. E ó, tô aí. Tô a sua câmera e dá pra... Ué, que vocês dois dormiu junto. Você vai dormir lá no quarto do V8 essa noite, tá? Vocês dois dormindo junto do V8 essa noite. Rapaziada. Vocês dois dormindo junto. Tá? E tava abraçado que eu vim aqui, viu? Parabéns pra vocês, viu? Oi, que cara. A gente... Vocês mal se beijaram, já estão dormindo junto. Você acha isso certo? Eu acho certíssimo. Eu também acho certíssimo. Eu, pra mim, não tinha nem que beijar. Já tava dormindo junto sempre. Nada disso. Só um lag, cara, querido. O que que é isso? Eu também não acordei. Os caras entraram aqui no quarto. Nossa, apaga a luz ali na frente. Meu Deus. Nath do céu. Você tá doido, esse moleque entrou aqui. Por quê? Nossa, deu... Eeeeeee... Já disse o que também, né? Tô com o Julinho uma hora e depois do nosso seu som. Boa noite, ô. Eles viram atrás, né? Boa noite, João. Parabéns, ontem foi o seguinte. A gente tava todo mundo junto, bebendo, curtindo, fumando. Vamos lá, vai, vai. Vamos lá. E aí? O que aconteceu? Vamos lá, vamos ver. Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Aí? Hã? Fiquei com sono. Hã? Tipo, só tava eu e o Julinho acordado, todo mundo já tinha ido dormir. Hã? Até que eu fui ir pros quartos? Tipo, né? Não, não deixei só de sumir isso. Não tinha pra onde eu ir. Eu vim aqui. Ah, entendi. Ah, muito sentido, né? Ele deu foi uma furifada. Qual foi a diferença de dormir com a Nath e de dormir pro Julinho? Não entendi isso aí. Ah, Renato, ué. Ah, meu Deus. Que bom. Não, essa que desculpinha é mais merda. Ué. Aqui não tinha acordado. Ah, esses caras, velho. Eles vêm aqui no quarto só pra me acordar e ver se tava dormir no canal. Oi, boa noite. Mano, eu sou... Boa noite, João Paulo. Agora eu sou meio de 19 já. Meu Deus, tá tarde, hein? Que isso, cara? Que isso, Nath? Que isso? Vamos dormir um pouquinho? Vamos, vamos, então? Tá bom. Então vamos. Hum, eu vou dormir... Eu tô com fome. Você tá com fome? Ai, rapaziada, a gente vai fazer o seguinte, então. Vamos dormir mais um pouquinho. Tá bom. Ai, a gente vai levantar porque o meio-dia, uma pessoa que dormiu 4 horas da manhã, são muito poucas horas de soa. Muitas poucas horas de sono. Tá bom. Né? Aham. O que você acha? Eu vou pra mim. Nossa! Cordo. Boa noite, a cabeça da minha pipi, 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 salve, boa. Tá vindo de sono? Você não quer levantar, não? Não. Você levanta? Não. Você levanta? Levanta? Vamos levantando, vamos levantando. Vamos levantando, vamos levantando. Vamos levantando. Você vai dar pra com os meninos, eu não quero sair aqui mais não. Vai! Já descobrimos quem manda na relação. Já descobrimos que quem manda na verdade na relação é a Nath. Não aparecia esses dias, perfeitinho a prova. Nós estamos aqui hoje. Vai! Toma! Beijo dormindo. É verdade, hein? Temos aqui um... Ô, Léo. Não queria falar nada não, viu, Léo? Tem alguma coisa diferente aqui nessa imagem, galera? Essa cama tá muito afastada da parede, eu acho, hein, Léo? Não, não, não. Esse moleque louco já tá em uma vez. Ah, velho. Não, velho. Não, que isso, cara? Que isso, cara? E os caras falam a mesma coisa, tá ligado? Tô bom dormir. Mano, eu não acredito que eu tô assistindo o Léo dormindo. Só chega nela e fala isso. Bom dia! Nossa, que caralho! Nossa, misericórdia, mano! Nossa, deu na cara! Olha que homem é um filho da mãe, né? Salve, Diego! É nóis! Tamo junto, mano. Olha que moleque desgraçado. Ele foi lá, tentou a menina, a menina saiu e ele voltou a dormir. Muito bom dia! Hoje a gente está aqui na casa de Férias com o John. E, gente do céu, hoje a gente vai fazer muita coisa. Eu acho que a gente tem que correr. Depois a gente vai pra praia. Nath! Coloca biquíni que a gente vai pra praia. Gente! Não dá pra entender esses dois, não é? Eu acho que a gente vai pra praia. Meu Deus, mano. Meu Deus. Não. É um absurdo esses dois juntos. Tá ligado? É um absurdo. Tá bom. Tchau.